Senhor Presidente, na previsão de que este confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras da nação brasileira. Faço agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vou sofrer as instituições livres. Já a nação vive sob os efeitos do terror e aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do ponto de vista de minha biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. Mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que corpos sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram. Pressionado pelas paixões da época, JK partiu para a Europa. No aeroporto, as tropas o afastam do povo. Oficiais puxaram suas armas diante de um homem desarmado. Foram mil dias de exílio, de solidão e saudade. Quando tentou regressar à pátria, acreditando que o ódio amainara, ele foi submetido à tortura dos IPMs, que tentaram humilhá-lo, mas conseguiram apenas engrandecê-lo diante da história.